Agradeço ao Sr. Presidente. Concedo a palavra ao nobre senador Ronaldo Caiado. Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Evandor, presidente do Congresso, Renan Calheiros, a Sra. Presidente Afastada Dilma Rousseff, aos meus colegas senadores e senadoras, aos representantes dos movimentos de rua que se fazem aqui presentes, eu inicio o pronunciamento, a Sra. me recorrendo à fala que V. Exª se dirigiu a todos nós aqui no início da sessão. Entre os seus defeitos, V. Exª disse que não está o de quebra de compromisso. Eu pergunto à V. Exª em relação a essa realidade que a Sra. iniciou, a campanha eleitoral, onde nós tínhamos um processo de inflação, patamares do teto, e que nós temos hoje uma inflação de 10,67%, um desemprego que chega hoje a 12 milhões de desempregados, um PIB de 3,91% positivo, chegando hoje a negativo a 3,85%. Eu pergunto à V. Exª, este, por acaso, foi exatamente o discurso de V. Exª para os eleitores? Esse quadro foi desenhado no momento da eleição? Os eleitores teriam votado, em V. Exª, se eles tivessem a noção que o Brasil caminharia para tudo isso? Quando V. Exª diz que este é um processo que tem muito mais a ver com a crise internacional? Mas como crise internacional, que ela só apareceu no dia 25 de outubro de 2014, depois do segundo turno? Não havia nenhuma previsibilidade? O governo não tinha informação alguma? Todo o mercado já sabia? O candidato colocava aquilo a todo momento nos debates? Eu pergunto à V. Exª, neste momento, se trata como sendo uma ação indevida o processo de impeachment? Não seria um estelionato eleitoral se dirigir aos eleitores com aquilo que não poderia cumprir? Eu pergunto à V. Exª, quando diz exatamente da situação dos decretos, rapidamente passando por eles, existe a assinatura de V. Exª no decreto? A V. Exª não pode tergiversar das respostas, porque as perguntas não foram respondidas até o momento, aonde a prerrogativa de assinar esse decreto usurpou uma condição que ela é do Congresso Nacional, ou seja, ela jamais poderia ter assinado o decreto sem aprovação do PLN. Nós vamos mais adiante, quando V. Exª diz sobre as pedaladas. Veja bem, isso não é função minha, é função de ministro de Estado. Eu pergunto à V. Exª, que me recorro a um ex-ministro, ao ministro Jacques Wagner, que, na entrevista, disse que quem banca política econômica é a presidente da República. Quem vai bancar política econômica é quem decide, ouvindo outras pessoas. O ministro é ela. Então, fica claro que a senhora sempre teve o comando da política econômica. Mas um outro ponto, que é fundamental, e agora chegando na reta final, é dizer exatamente daquilo em que falam aqui, que, olha, este processo que nós estamos assistindo aqui é um processo que ocorreu das pedaladas, mas isso a presidente não tem noção. É importante o seguinte, que todos prestem atenção. Só o Banco do Brasil, FAT, BNDES e Caixa Econômica não foram pagos semestralmente. Todos os bancos privados foram pagos mensalmente. Todos esses bancos praticaram equalização da taxa de juros. Por que a preferência aos privados é em detrimento ao público? Por que a preferência aos bancos privados é em detrimento aos bancos oficiais? Pois não. Vamos conceder a palavra ao senador Caiado para terminar. Que V. Exª está impedida de usufruir dos bancos oficiais que são controlados por V. Exª. Os bancos privados foram pagos, os bancos oficiais tiveram que bancar com R$ 60 bilhões de pedalada. E as opções do governo, V. Exª, emprestar para estes países, aqui, governados por tiranetes, e penalizar programas sociais. Agradeço a V. Exª, senador Caiado. Senhora Presidente, com a palavra. Senador Caiado, meus cumprimentos. Senador Caiado, o governo brasileiro não tem controle sobre a política monetária do Federal Reserve. Não tem controle sobre a política monetária do governo americano. Nem nós, nem vocês, nem tampouco o mercado. O ano de 2000, se o senhor não sabe, mas o ano de 2014, aliás, no final de 2013, começa a especulação. Mas quando é que sai do... quando é que os Estados Unidos param de expandir o crédito livremente, livremente, quase 65 bilhões de dólares por ano, por mês, às vezes 40, quando que ele vai parar? Porque o dia que ele parar, o que vai acontecer? O dia que ele parar, os juros americanos vão subir. O dia que os juros americanos vão subir, todas as moedas terão um impacto e sofrerão um grande impacto. E isso aconteceu no mundo, independentemente de ser o Brasil. Aconteceu com todas as moedas dos países emergentes. Além disso, senador, eu queria dizer que duas coisas têm de ser levadas em consideração. Eu não posso considerar que o plano safra, feito pelo BB, eu não vou falar dos outros, mas usar o plano safra como uma referência. O plano safra da agricultura comercial e da agricultura familiar, ele era fundamentalmente, e é fundamentalmente, desde a época dos governos que o iniciaram, Itamar, Fernando Henrique, Lula e eu, ele é executado substantivamente pelo Banco do Brasil. Como é que os bancos privados entram, senador? Eu escutei isso na última sessão e gostaria de discutir. Os bancos privados entram, senador, através, eu fui perguntar como é que eles entram. Como é que eles entram? Entram dois bancos cooperativos que têm uma participação menor do que, é bem menor do que 10% no total dos empréstimos. E os demais bancos privados entram via o Banco do Brasil. Então, se o Banco do Brasil quer transferir para algum banco privado a execução de parte, principalmente no que se refere a financiamento do investimento, especificamente de bens de capital, se ele quiser fazer isso, é através dele que o Tesouro se relaciona. O Tesouro não se relaciona diretamente. É diferente do BNDES, que algumas vezes passa, mas mesmo o BNDES passa através dele para os bancos privados. Então, não é possível dizer que nós tivemos um tratamento diferente. O dos bancos cooperativos é muito pequeno, é muito mais fácil de controlar. O pagamento que o Banco do Brasil executa, senador, envolve uma quantidade imensa de operações. São milhares de agricultores, para não dizer milhões de agricultores, pequenos, médios e grandes, que têm várias formas de crédito, não têm uma só. Tem uns, senador, que se pagar, têm bônus da inadimplência. Da adimplência, aliás, né? Bônus da adimplência, de não ter inadimplido. Outro, senador, tem outras vantagens. Em cada caso, o Banco do Brasil tem de tratar essa questão. Não é algo que a regra é essa. Não, depende do segmento, depende do tamanho do produtor, depende do produto que é financiado. Tem várias questões que estão neste problema. Por isso que é muito mais complexo do que dois bancos cooperativos, mas muito mais complexo. E isso é importante que a gente perceba, para voltar àquele assunto, que eu disse, eu acredito que o plano safra para a agricultura comercial e para a agricultura familiar é importante para o pequeno agricultor, que vai lá e tem acesso ao Pronaf, aliás, criado lá atrás. Eu não sei se no governo Itamar ou Fernando Henrique, mas criado lá atrás. Esse Pronaf, que nós estimulamos muito, que hoje monta a 26 bilhões de reais, é algo fundamental. Por quê? Porque permite, foi uma das formas da gente combater a pobreza. Daí a importância dele. Nós combatemos a pobreza, não só através da valorização do salário mínimo do Bolsa Família, mas também criando uma poderosa agricultura familiar, que tem a sua força baseada no crédito do Pronaf, no programa de aquisição de alimentos, em programas de assistência técnica, em vários outros programas. A mesma coisa, eu tenho orgulho no caso da agricultura comercial, que fornece para o Brasil riqueza, que garante ao Brasil acesso a vultosos, avultosos recursos na área fundamental das reservas. A agricultura tem um papel muito expressivo no Brasil. Então, eu acredito que a nossa contribuição ao agricultor, que se esforça, que coloca seu trabalho, é esse apoio que o governo federal deu ao setor agrícola. Então, a discussão sobre essa questão não é uma discussão que nós definimos. Por que que é? Essa história que a lei está sendo rompida não é verdade. A Constituição estabelece. Eu vou ler a Constituição para ninguém dizer que eu não... Você quer me dar outra vez? Eu vou... O artigo... O que que a Constituição, no seu artigo 67, diz? No inciso V, a abertura de crédito suplementar ou especial, sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes, não pode ser feita. Está certo? É isso mesmo. A Constituição fala isso. Aí, qual é... Quem é que deu a autorização legislativa? O Congresso. Não foi eu. Não foi ninguém. Foi o Congresso. Qual? A lei orçamentária de 2015, que estabeleceu no artigo 4º, em que condições se podia abrir. O executivo, é explícito, pode abrir créditos suplementares. Isso é uma coisa. E, portanto, a contabilidade... O decreto de contingenciamento estabelece o limite, impede que esses créditos virem despesa. É a importância da lei de responsabilidade fiscal, a grande conquista na execução orçamentária. Aí, nós chegamos à questão dos bancos. A questão dos bancos era disciplinada pelo Bacen. É algo que a lei permite que se faça. Ou seja, a lei estabeleceu, em 1992, que haveria subsídio à agricultura. Aliás, a agricultura era o único setor que o pessoal engolia que a gente fizesse subsídio. O único. Então, quando ela estabelece isso, ela cria as condições, regulamenta como é que vai ser isso. É a lei. Ninguém fez isso de cabeça própria. Aí, segunda questão. Quem define a metodologia de cálculo e define como é que a gente registra? É o governo? Não. É o Banco Central. É o Banco Central da República. Então, senador, eu digo ao senhor, eu entendo a sua preocupação, eu entendo toda a fala do senhor. E queria finalizar dizendo o seguinte, senador. Veja o senhor. O senhor, senador, era, na minha campanha, senador, era criminoso, criminoso, considerado um absurdo que o Brasil tivesse financiado o Porto de Mariel. Pois, muito bem, o senador, o senador não, o presidente Obama, tem no registro do seu mandato um grande feito, restabelecer as relações comerciais com Cuba. Acabar com todo o processo de isolamento de Cuba. Sabe por quê, senador? Porque essa é a melhor forma para ajudar a sociedade cubana. E o nosso Porto de Mariel, hoje, é disputado por todos aqueles que querem investir em Cuba, e não são só os americanos, é os americanos e os europeus. Não podemos supor e ter uma visão fundamentalista, ideológica, de uma questão fundamental que é ajudar o povo cubano. E nós sempre tivemos, senador, uma política de externa. Começa lá no Lula, eu continuo ela, uma política externa de respeito, de respeito aos diferentes países. Você não pede que eles tenham a mesma ideologia sua, mas você coloca uma política altiva, autônoma e, ao mesmo tempo, exigindo e dando certas contribuições que são aquelas necessárias para que esse país seja respeitado pelo que ele é. Sabe o que ele é, senador? Uma grande potência regional. Não é imperialista, e não é imperialista porque respeita seus pares, porque nós respeitamos os africanos, nós respeitamos todos os países da América do Sul. Nós temos, senador, o apoio dos africanos, nós tivemos o apoio, nós tivemos o apoio dos asiáticos. E é esse apoio, senador, que garantiu que o nosso país fosse capaz de eleger, como presidente da OMC, a Organização Mundial do Comércio, um brasileiro, que foi capaz de eleger um presidente da FAO. Porque nós não temos uma posição disruptiva, conflitiva. Nós sempre buscamos intervir e garantir uma forma de resolução da crise, sem publicizar, senador, porque a gente respeita os países que estão neste continente e todos os países do mundo. Nós respeitamos. Muito obrigada, senador. Agradeço a vossa excelência. Convido a eminência...